Olha gente que maravilha, esse potinho de risoto de legume vegano, todo maravilhoso, sem caldo, feito assim só no refogado E esse gilózinho, berinjela de forno, bem delicioso Oi querida, meu nome é Luísa Junqueira, esse aqui é o maravilhoso canal Tá Querida E hoje eu vim fazer um almoço honestão, gente, outro almoço honestão E linda, esses dias eu fui maratonar meu canal, meu próprio canal, e aí eu vim com os vídeos de receitas São muito divertidos mesmo, então eu falei, ai, quando eu entendi? Já faz um tempo aqui que eu ando trazendo receita, tipo, cada vez mais frequente aqui no canal E eu tô pensando em fazer e virar uma coisa, entendeu? Às vezes vem uma receita mais especialzinha e tal, mas assim, basicamente, tá querida, tá assim ó Tem veredano pra ir em direção mais ao canal culinário mesmo, viu gente? Ó, e vocês me pedem isso, mas há muitos anos que eu recebo esse tipo de pedido Só que eu ficava, não, eu quero falar minhas palestrinhas Ah gente, 2020 tá difícil demais mandar qualquer tipo de palestrinha Eu entendi que culinária, comida, é uma parte muito fundamental do autocuidado Eu acho que é uma das principais partes que conecta o nosso corpo com a terra Que também tem a ver com a economia, né? Porque no final das contas a gente tá aqui, tá trabalhando, quer pra comer, quer pra continuar vivo Muitas brisas, comecei a achar que comida tem um lugar muito mais importante do que eu achava dentro de mim Eu tô com um vídeo pra falar só sobre autocuidado Travado na garganta, ó, ele tá aqui pra sair Mas uma hora sai e é isso, gente Sem mais delongos, vim fazer uma almoção honestão Resolvi fazer um risoto, já tem um monte de vídeo de risoto aqui nesse canal Tem dia que tudo que eu preciso comer é um arrozinho, sabe? E aí uma coisa que eu ando fazendo, já aproveitando, quando eu já vou cozinhar Eu já pego, faço um negócio que eu vou comer, já faço outro negócio Que é pra ter também um guardadinho Pra quando eu for montar outras refeições eu já ter Então eu vou fazer um risoto, que é o que eu vou almoçar Que vai ser meu almoço honestão E eu vou fazer também um antepasto de berinjela congeló Pra ter guardadinho na geladeira pra rechar uma tapioca E pra comer um pouquinho com o arroz e do risoto também, né? Então vamos, gente, vamos começar, entendeu? Eu não vou nem apresentar os ingredientes Porque honestão, vocês vão ver, né, o que eu vou usar E vai ficar bom Então eu vou começar pelo antepasto de berinjela geló Porque assim, eu tava com uma berinjela já murchiva na geladeira E os gelózinhos Ai, eu gosto tanto de geló Eu olhei pro geló e falei Hum, isso aqui no forno, gente, é um primor, entendeu? Não é um antepasto Eu não vou fazer a receita tradicional do antepasto de berinjela Porque vai um monte de coisa que eu não tenho Mas eu vou colocar aqui, berinjela, geló, pimentão Cebolinha que tava na porta de geladeira Vou pôr todo mundo no forno, entendeu? Vou dar aquela picada grosseira Quadrados médios Ah, eu vou fazer... Famoso que o coração mandou, né, Nuno? Uma coisa que eu fiquei pensando, assim, de dar uma concentrada mais em culinária aqui no canal Foi que o fato de que eu não sou grande culinarista, né, pessoal? Eu gosto muito de cozinhar Eu cozinho muito Mas eu não sou muito manjadora de receita Eu não sou muito manjadora das medidas Eu também nem ligo tanto, né? Eu sou meio... E aí eu fiquei, ai, gente, ai eu não vou ter repertório Minha nóia era que eu não ia ter repertório Mas eu entendi, maratonando meu próprio canal Que o repertório é isso aí É o lance de cozinhar com aquilo que a gente tem na geladeira Fazer uma comidinha gostosinha Pra gente comer saudável, sem gastar muito dinheiro Não é sobre receita Não é sobre comida chique Ah, cozinhar seu próprio alimento Se conectar aí com a sua comida Se conectar aí com o seu corpo Eu gosto muito de cozinhar Eu fico muito felizinha quando eu tô cozinhando É um dos momentos que eu fico mais felizinha no dia Assim, é o momento que eu vou cozinhar Assim, óbvio que eu tenho minhas preguiças também, né? Tem dia que eu fico trabalhando Fico fazendo mil coisas E não quero cozinhar Mas, em geral, eu tento improvisar Com o que eu tenho na geladeira Pra eu não ter que comer fora Isso é uma coisa É caro, né, pessoal? É caro E eu gosto, assim, também Saber o que eu tô comendo Saber o que fui eu que fiz Ah, então é isso Eu tenho que parar de moiar, sabe? Eu sou muito moiada Eu tenho que parar de moiar Pra deixar acontecer naturalmente, entendeu? Vocês viram que tava ligada a boca do fogão, gente? Tava ligada a boca do fogão Que eu liguei pra acender o forno Esqueci a boca do fogão acesa Ah, eu não sei Às vezes quando rola uns atos falhos, assim, na vida A gente para, põe a mão no consciência E tenta pensar Por que que eu tô fazendo isso? Me levou a fazer isso? Tô aprendendo a terapia, isso Vou continuar picando aqui os negócios Faz de lacinho Vou Ficar assim, ó De jeito aqui, assim Olha, gente Tinha um rabinho dentro do pimentão Um filhote de pimentão dentro do pimentão Eu briso muito quando acontecem os negócios dentro Uns vegetais que vem com umas coisas estranhas dentro Aí eu vou cortar o pimentão em... Ah, em quadradinho, assim, ó Aí eu vou pôr dois pimentões Pimentão no forno, bem gostosinho Aí, ó, gente Não vou colocar alho, infelizmente Porque acabou o alho da minha casa Mas vai ficar gostoso Aí dá aquela carregada, aquela caprichada boa no azeite Sal Eu acho que eu vou fazer só isso assim, ó Azeite e sal Será que eu ponho mais alguma coisa? Mas se quiser pôr uma pimentinha aqui fica bom também Colocar mais pouquinho de azeite Aí eu vou pôr um cominhozinho Cominhozinho Nunca matou ninguém E também, ó Agora eu vou fazer firula Pouquinho de canela Bem pouquinho mesmo Bem pouquinho Ah, tem pericílio? Não custa Tem pimenta Mas assim, bem pouquinho Bem pouquinho Uma noz moscada Raladinha Ah, já estamos aqui, né? Aí pra finalizar Páprica defumada Aquelas que não ia botar nada de tempero Botam o tubo, né? Aí mistura Agora sim Eu tô feliz com isso aqui Aí arruma bonitinho Aquela coisa, né? Forno médio Porque a gente não faz muita ideia do forno Forno médio e fica de olho Já era pra bonita ter colocado uma água pra ferver Pra fazer o risoto Mas esqueci, menina Pra fazer o risoto As pessoas geralmente usam um caldo de legumes Ou caldo de galinha Caldo do que seja E aí coloca uns negocinhos gostosos Pra dar gostudinho E põe o caldo Mas eu não vou usar caldo Eu vou pegar e fazer um refogadão de legumes E aí eu faço um refogadão E faço o risoto nesse refogadão E ponho a água fervendo E aí vai fazer as vezes o caldo E vai ficar gostoso, sabe? Aí eu vou usar aqui cebola Sempre bom cebola no risoto Sempre fica bom Cenoura, vou ralar Alho poró Daí já dá assim O chunks Do caldo, sabe? Tomate Que fica muito gostosinho Risoto com tomate, gente Vou colocar cru mesmo Assim, vai ficar show E cogumelos Porque eu tô com um restinho De cogumelos aqui Pra usar E aí o cogumelinho no risoto Assim Então eu vou picar tudo Vou ficar aqui uma cota Picando essas coisas Nesse boco daí Dá tempo pra água ferver Gente, começou um cheirinho Aqui da berinjela Eu abaixei o fogo Pra quase mínimo Fiquei com medo de Acabar queimando Enquanto eu faço as outras coisas Então eu abaixei o fogo E eu acho que o fogo baixinho Ele cozinha mais tempo ali Cebola eu vou picar Do jeito que eu tô acostumada A ficar sempre Picadinha, quadradinha Normal Nossa, essa aqui já erdeu o olho já Pelo amor de Deus É bom pra dar aquela fungada Aproveitar Se você tá precisando chorar Tá com o choro preso O momento da cebola É um ótimo momento Entendeu? Porque as lágrimas Já estão saindo Já é meio caminhundado Aí já chora Entendeu? Já dá uma lavada aí Nas emoções Aí já aproveita Entendeu? Já libera o choro preso Aperta bem aqui, ó Bem nesse meio do peito Bem aqui Aqui trava as emoções Trava a amargura Trava o rancor As emoções que ficaram presas Aquela coisa que a gente Não elaborou direito Cortou a cebola Apertou aqui É que agora eu tô gravando o vídeo Não vai dar tempo Não vai dar tempo de chorar É isso que eu faço Na minha vida Ah, não dá tempo de chorar agora não Assim, né Se você tiver um momento Assim, aproveita Libera, libera Olha o poró Ó, ó Já tem até uma brotadinha Da última vez que usei Olha que maravilha Gente, eu acho isso aqui Muito genial Quando isso acontece Ah, eu vou dar uma repicadona Assim, ó Bem rústica aqui, ó Só pra não ficar uns pedação também Pronto Tá bom A cenoura eu vou ralar Porque eu acho que ela dá uma sumida Tipo, dá pra fazer pedacinho também Mas eu acho que ralada Ela dá uma mistura mais no caldo Vou só dar uma conferida Como que tá o negócio do forno Que já tá cheio de cheirinho Eu vou dar uma mexida assim Cheirinho de bom Agora eu vou já ligar o fogo aqui A água já ferveu ali Daí vou colocar azeite Já falei, né, gente Comida vegetariana Bom, pô, azeite Porque eu não sou assim Já sei que dá uma esquentada Dá uma alongada, né, pessoal Vocês andam alongando, gente Eu tô devagar com alongamento Preciso voltar a alongar com frequência Compensação meditando Eu ando meditando todo dia, gente Ó Eu tô direitinha com a meditação em dia Isso aí foi quase da quarentena Raridade Recordo, vou, faço meu cocô e tal Aí volto pro quarto Põe um vídeo de meditação guiada no YouTube Medito, entendeu? Aí depois vou, faço minhas orações lá Já tiro meu tarô Ai, chuchuzinho Menina, você dá um joinha aí no vídeo pra mim Faz esse favorzão Porque me colabora aí com os algoritmos É bom Ó, já tá quente aqui Eu vou colocar a cebola Primeiro, né Primeiro vou colocar a cebola E já vou colocar logo o tomate Pra ele já ir dando uma derretida Porque geralmente as pessoas colocam vinho branco Porque a acidez do vinho branco Ajuda a soltar o amido do arroz de risoto Pra fazer aquele risoto cremosinho Como eu não tenho vinho branco Eu vou colocar tomate Porque o tomate já é bem ácido também Minha cabeça faz sentido Já joga aquele salzinho Ah, já vou jogar logo a cenoura também Daí já dá uma base boa aqui Aí eu vou deixar isso aqui uns 5, 7, 8 minutinhos Pra ir virando um... assim, sabe? Um negócio Aí, por enquanto Já vou aqui destacando o shimeji Que é uma das coisinhas mais gostosinhas de se fazer É destacar um shimeji Esse aqui é satisfação mil grau mesmo Olha E ele... olha como é gostosinho Você puxa e ele sai assim, ó Olha que maravilha Se eu fosse só comer refogadinho Assim tá bom Mas como eu vou pôr no risoto Eu vou dar só uma picada grosseira também Pra não ficar uns pedaços muito grandões E assim, não ter no shimeji não precisa também, sabe? É porque eu tenho aqui Eu vou colocar, entendeu? Porque vai dar sabor Olha, depois de uns minutinhos já tá assim Mais assim, todo mundo molhadinho Aí eu vou colocar um copão desse aqui de arroz de risoto Aí envolve tudo bonitinho A quantidade, gente Que o coração mandou, né? Esse canal é sobre isso Não sei dizer É desse copo aqui, ó É um copo robusto É um... provavelmente um fundo de garrafa Esse copo é bonito, hein? Ai, que copo bonito Comprei um brechó esse aqui Dois tomates, uma cebola, uma cenoura Ai, vocês viram aí, né? Quantidade é daquele jeito Dá uma fritadinha nesse arroz aqui Mais uns 3, 4 minutinhos Pra eu começar a pôr água Aí dá uma refogadinha um tempinho E aí, com a água fervendo aqui do lado Eu vou e jogo água Até o coração dizer chega E aí misturo isso Até essa água começar a secar Aí, quando a água começar a secar Você põe mais água Aí fica mexendo Aí quando começa a secar Põe mais água E fica mexendo E assim Risoto não tem segredo não, né? Assim, na verdade tem esse segredo Fica pôr na água Fervendo já E mexendo até secar Mas, basicamente Toda receita de risoto Você vê na internet Vai te falar isso É uma comida tão gostosinha Ai, gente Não sei Às vezes a minha barrinha Pede um arrozinho E eu faço esses risotinhos Assim, mais naturalzão Vegano Tem muita coisa industrializada Nossa, eu fico bem Seja inscrita nesse canal Porque se você não for inscrita Você tinha que se inscrever Porque assim Agora só culinariazinha gostosa Assim, comidinha que aquece a barriguinha Do jeitinho que o seu coração Manda Ativa o sininho Pra não perder a notificação Porque é conteúdo gostosinho aqui Tá bom? Aí eu vou dar aquela inventada Básica, né? Que eu jogar Deixa eu ver o que tem Que eu vou pôr Aí eu vou pôr um pouquinho de shoyu, né? Eu vou jogar Vou colocar cogumelo Ximeji Combina Não vou pôr muito Vou pôr um golinho de pasta de miso Que é tipo uma pastinha fermentada de soja Ah, tô viciada, né? Tô usando todos os vídeos Aí, ó Já deu uma secada Já coloco mais água E esse macramezinho que minha mãe fez? Vocês viram, gente? Ela fez um macramezinho pra mim Pra pôr plantinha Daí eu peguei um pedacinho da minha jiboia Tá, tô tentando fazer mudinha Tá aqui na água Daí eu tenho que trocar de água todo dia Aí fica bonitinho, né? O arroz já deu uma boa Deu uma crescida Coloca mais água Já deu um caldão bonito Ó a cor do caldo que tá Agora Eu vou pôr o alho poró O que que eu tô pôr no alho poró só agora? Porque deu na telha Porque eu achei que se eu colocasse muito no começo ele ia sumir Então vou colocar agora Que daí eu acho que dá tempo dele cozinhar E não desaparecer aqui no caldo E eu tô deixando também o shimed Pra colocar mais pro final também Pra ele também não ficar super molengão Já vou jogar aqui o shimedinho também Que daí ele já dá sabor Olha a quantidade de comida que rendeu aqui, hein? Que até congelar isso aqui Até parece, né, gente? Eu vou comer almoço, janta Almoço, janta E aí acabou Vou provar pra ver como é que tá A textura do arroz E pra ver se precisa de mais tempero Quase pronto Vou dar uma viajada na maionese aqui Porque eu tô com vontade De dar um gole De tahine nisso aqui Porque Eu esqueci de pôr tahine no negócio do forno Porque eu acho que o tahine ia ficar bom Ali na berinjela E no geló de forno Esqueci, então eu vou colocar risoto Aí, entendeu? Já dá ali o saborzinho Não vou pôr muito não Só uma colherinha Aí ele também já dá uma agregada na cremosidade, sabe? Porque eu não vou colocar manteiga aqui Eu tô sem manteiga Vou colocar um último gole d'água E tá quase pronto já Já tá quase... Olha o dente, assim Último gole d'água Ela tá quase cabendo na frigideira A berinjela de geló de forno Eu tirei mais uma vez Dei mais uma ajeitada Coloquei mais um pouquinho de óleo Porque eu achei que tava meio seco Tô deixando aqui no fogo o mínimo Só até isso aqui ficar pronto também Queria mais um pouquinho de pimenta Só um pouquinho de pimenta Só um pouquinho Só um pouquinho Nada Um pouquinho de nada Olha que maravilha que tá isso aqui, gente Olha o caldo Como ficou Parecendo saboroso Rendeu para um caramba E é isso Vou desligar, tá pronto Deixa eu ver como tá isso aqui Olha que lindeza que tá Isso daqui Eu ia pra provar Que a berinjela de geló de forno E ficou tipo muito gostoso Hum 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 Muito gostoso Se tem aquele amarguinho do geló Tem sim Mas ah, eu sou fã Olha, gente Que maravilha Esse potinho de risoto De legume vegano Todo maravilhoso Sem caldo Feito assim Só no refogado E esse gelózinho Berinjela de forno Bem delicioso Ai, gente Olha esse potinho de alimento Olha esse alimento Abençoado Maravilhoso Veganíssimo Feito por mim mesma Agora eu vou provar Falar que tá bom, não é mesmo? Porque assim Que delícia Tá friozinho hoje, menina Tá nublado Tá um dia chuvoso Nossa Hum 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 É isso, pessoal Olha que maravilhosidade Que esse aqui Hum Perfeitinho Saboroso Gilosinho Com berinjela no forno Sensacional E é isso Ai Tá muito bom Isso aqui Pô, muito gostoso mesmo É isso, gente Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Espero que vocês gostem aí Dessa nova fase Tá querida Mais voltada mesmo Pra culinária Nasceu uma linha De camisetas Do Tá querida Em parceria com a Nerd Universe Que é uma marca Que faz umas camisetas babadas São três estampas Mas são onze variações De lookinhos Assim, gente Uma mais linda que a outra Tá, vou deixar aqui na descrição O link Pra você dar conferida Tem uma de abacatetas Tem uma que eu amo couve Tem a tudo bem De ser do jeitinho que você é E vai lá dar uma olhadinha Tá bom? É isso Beijo, querida Tá tudo bem De ser do jeitinho que você é